E aí, queridos alunos aí do sexto ano, estamos aí de volta, mais uma aula aqui na semana, mais uma aula de matemática, professor Pablo aqui com vocês, alunos aí do sexto ano, tá bom, pessoal? Hoje nós vamos ter uma aula aqui bem bacana, pessoal, uma aula que os alunos gostam bastante, até porque não envolve tantos cálculos, né? E aí a matemática aqui já é mal vista por alguns, claro que não todos, mas por a questão de cálculo, acham difícil, acham ruim, então as aulas, depois, no decorrer dessa semana restante, a gente vai ver umas aulas bem bacanas, que a gente vai ver figuras geométricas, né? A gente vai ter que ver aqui algumas planificações, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vocês vão gostar bastante, tá? Peguem o livro, pessoal, porque algumas coisas que a gente vai ver aqui vai estar no livro de vocês, então fiquem com o livro aí aberto, eu vou, na hora que eu estiver explicando lá, a gente vai ter a página, eu vou reforçar com vocês, para vocês abrirem o livro aí e prestar atenção, seguir o que a gente está lendo aqui, o que a gente está explicando, ver aí no livro didático de vocês, tá bom? E prestem bastante atenção, essas aulas, ainda muitos alunos erram, cometem alguns erros nessas atividades, porque não prestem atenção, porque é uma atividade apenas de observação, você precisa prestar bastante atenção nas explicações, nos termos, nessas coisinhas, tá bom? Então vamos lá, vamos comigo aí para mais uma aulazinha aqui de matemática das boas. Então como vocês podem ver aí, nós teremos hoje os estudos dos poliedros e corpos redondos. Eu vou aqui, pessoal, como a gente está aqui agora na TV, então a gente está alcançando mais pessoas, algumas coisas aqui você já pode ter visto, mas a gente vai reforçar aqui até para que cheguem mais gente, e que a gente retome algumas coisas aí que não tenham ficado também tão muito claras, tá bom? Então vamos lá. Nossa habilidadezinha de hoje vai ser essa aí, né pessoal? Identificar propriedades, vixi, identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. Então a gente vai ver os poliedros, corpos redondos e a questão das planificações, que é algo muito interessante também, tá? Então sem mais delongas, vamos começar aqui, ó. Olha aí, ó, abrindo o livro de vocês aí na página 89. Na página 89 vocês vão ver essas imagens e esse textozinho aí, tá? Vamos acompanhar aí, ó pessoal. Contornando a face de um dado apoiado em uma folha de papel, observamos que todos os pontos da figura traçada estão no plano representado pela folha de papel. As figuras geométricas que estão contidas em um plano, isto é, que tem todos os seus pontos em um mesmo plano, são chamadas de figuras geométricas planas. Então olha só, pessoal, as figuras que são feitas apenas desenhadas numa folha de papel, como o rapaz aí fez, né? Nós temos o exemplo aí, ele pegou o ladinho e ele só circulou ali, né? Só fez o quadradinho de um dos lados desse dado que ele tem aí na mão, e ele desenhou na folha de papel. E ele formou até, vocês sabem, que ele formou aí um quadrado, né? Então um quadrado é um exemplo de uma figura plana, tá? Mas já menina, seguindo aí na leitura, já as figuras geométricas que não estão contidas em um único plano, ou seja, aquelas que não têm todos os seus pontos em um mesmo plano, são chamadas de figuras geométricas não planas. Então, as figuras geométricas não planas. O exemplo aí que está essa menina, que ela está aí com um dado. O dado é um exemplo de uma figura não plana, porque um dado você não consegue ter só numa folha de papel. O quadrado, sim, que foi quando ele circulou, mas o dado, não. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos de figuras planas e não planas, tá? Continuando aí, ele diz, ó, quando olhamos o mundo à nossa volta para a natureza e para os objetos construídos pelo ser humano, podemos perceber que ele é repleto de objetos que lembram figuras geométricas, né? E aí tem alguns exemplos aí abaixo do livro, vocês continuam aí vendo no livro, vocês têm alguns exemplos, tá? Eu coloquei aqui alguns outros exemplos. Olha aí, ó. Nós temos aí as figuras geométricas planas, né? Que a gente desenha apenas uma folhinha de papel, a gente consegue, né? A gente tem aí as formas geométricas, né? O círculo, a circunferência, né? Vocês lembram a diferença do círculo e da circunferência? O círculo é como se fosse uma moeda, é quando o centro é preenchido, né? E a circunferência é quando a gente vê só o anel. Um anel, por exemplo, que no centro é oco, né? Que a gente chama. Então o anel é o exemplo de uma circunferência, o círculo aí é o exemplo de uma moeda, quando é preenchido, né? Nós temos também um quadrado, o retângulo, nós temos aí um hexágono, um triângulo, um pentágono. São essas figuras, os polígonos em geral, né? Os polígonos, eles são feitos apenas numa folha de papel desenhada lá bonitinho. E quando a gente junta vários polígonos, aí a gente já tem umas formas que não são planas, né? Como essas aí, ó. As figuras geométricas não planas, né? A gente já tem aí, ó. A gente já tem um cilindro, né? Um cone, a gente já tem um cubo. Cubo aí é um exemplo muito interessante do dado. Voltando, é o cilindro. A gente tem várias formas no dia a dia de vocês que são do formato cilindro. Essas latas de refrigerantes, né? Elas têm um formato cilíndrico. O cone, o cone a gente tem alguns exemplos também. A gente vai ver aqui mais pra frente também. Mas o cone, uns exemplos de cone. Casquinha de sorvete, né? Aquele chapéu de aniversário. Hoje em dia nem se usa mais tanto chapéu de aniversário, mas enfim. Nós temos o cubo, que é um exemplo muito interessante. É o dado, né? Nós temos aí a esfera. A esfera é uma das mais conhecidas, que é a bola, né? Temos bola de todo tipo. Nós temos aí as pirâmides, né? Nós, quem vai aí muito bem em história, lembra das pirâmides lá do Egito, que são as pirâmides mais famosas que a gente tem no mundo. Nós temos alguns prismas, esse prisma aí de base triangular. Nós temos o paralelepípedo, que o paralelepípedo lembra muito caixas de sapatos, né? Que vocês aí compram. Enfim, essas figuras que não são feitas apenas uma folha de papel, com apenas um plano, essas são as figuras não planas, tá? Muito bem. Então vamos lá. E aí na página 91, tá? Do livro de vocês, a gente já vai estudar um pouco essas figuras não planas de uma forma bem interessante. Porque as figuras planas, vocês conhecem, tem lá as circunferências, os círculos, e tem os polígonos, né? Que são triângulo, quadrado, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, enfim. Então vejam aí, ó. Os sólidos geométricos são figuras espaciais, não planas, que de acordo com suas características, podem ser classificadas em poliedros e corpos redondos. Os corpos redondos têm como principal característica as superfícies arredondadas. Já os poliedros, poli significa muitos, edros, faces, têm como principal característica ter faces planas, né? Então nós temos aí alguns exemplos que é o que a gente vai ver agora. A diferença entre poliedros e corpos redondos. Nós temos aí no começo aqui, né? Nós temos aqui, essa parte aqui, nós temos alguns corpos redondos, que têm superfícies arredondadas, né? Temos aqui a bola, né? Que é a esfera, temos aqui o cilindro, ó. Um exemplo de cilindrozinho aqui é a pilha, né? Nós temos aqui o cone, olha aqui a casquinha de sorvete, como eu falei pra vocês. E aqui nós temos os poliedros. Que os poliedros, ele é formado apenas por figuras planas. A gente pega várias figuras planas, vai unindo e a gente consegue formar os poliedros. As figuras, os corpos redondos, eles não são formados por figuras, não são formados por lados planos, né? A gente vai ver também uma diferença muito interessante aqui dos corpos redondos que vocês já aprenderam, né? Então vamos lá. Então, olha aí, eu botei aqui alguns exemplos de poliedros, né? Nós temos aí pirâmide, a gente vai ver que alguns tipos, pirâmide tem de vários tipos, depende muito da base. Nós temos aí o tronco de pirâmide, que é quando a gente corta. Nós temos aí o icosaedro, nós temos aí o icosaedro, ele é formado só por triângulos, né? Você pega aí vários triângulos, se eu não me engano aqui são 20, são 20 triângulos. Quando você vai colando, né? Um ladinho no outro, um ladinho no outro, você vai... Quando você fechar, você tem aí um icosaedro. Isso aqui, quando a gente tá... Eu mesmo com os meus alunos, eu gosto muito de fazer isso aqui, quando a gente tá aí presencial. O ano que vem, com certeza, a gente vai tá todo mundo presencial, a gente faz isso aqui manualmente, que é muito bom de fazer, é muito interessante, eu sei que vocês gostam também. Nós temos o cubo, né? Os exemplos do dado. O paralelepípedo, nós temos aqui o tetraedro. O tetraedro, a gente faz com quatro triângulos, né? A gente corta quatro triângulos equiláteros, que é equilátero, tem todos os lados iguais, né? E a gente, quando a gente cola os ladinhos dele, a gente forma essa figura que é o tetraedro. Tem o dodecaedro, nós temos aí outra pirâmide, né? Nós temos aqui, ó, temos aqui essa pirâmide, temos aqui essa pirâmide, e aqui nós temos outro tronco aí de pirâmide. Vejam o que é que caracteriza essas figuras. Todos os ladinhos são figuras planas. Todos os ladinhos são figuras planas. E tem essas coisinhas, essas linhas aqui, que a gente vai já ver o nome delas, né? Vai relembrar aí, mas vocês sabem, tenho certeza, que são as arestas, né? Então ela tem essas quina, né? Que a gente costuma aqui no Piauí chamar de quina. Que é esses cantinhos aí, né? Essas arestas. E nós temos aí os corpos redondos, né? E nós temos aí esses três tipos que eu botei aqui, os principais. Que é o cilindro, o cone e a esfera. E aí, pessoal, olha, alguns professores ainda usam, outros não. Que é a questão do seguinte, ó. Além das superfícies arredondadas, a principal característica dos corpos redondos é que eles rolam. E quando a gente fala aqui, pessoal, em rolar, não é... é uma questão de... bem simples. Se você colocar eles numa mesa e você levantar a mesa um canto um pouquinho, se você ver essas figuras aqui, essas figuras geométricas, elas vão rolar. A gente não tá falando, por exemplo, de um cubo. Um cubo, se eu jogar ele, é claro que ele vai sair rolando, né? Mas a gente não tá falando isso. A gente tá falando de uma forma bem simples, que não dá trabalho, né? Se você levantar um pouco, essas figuras aqui, elas vão rolar. Então, é uma característica interessante dos corpos redondos. A questão da superfície arredondada é interessante. Mas é mais ainda quando elas rolam. Vejam só, a gente vai ver aqui uns contra-exemplos, ó. Exemplos que não é nem um poliedro e nem um corpo redondo, tá? Nós temos aí, ó, por exemplo, essa figura aqui. Ela não é um poliedro, não é um corpo redondo. Veja que ela tem essa região aqui, ó, que ela é arredondada, né? Ela é arredondada, tá? Mas isso não é um poliedro. Por que não é um poliedro? Porque o poliedro, essas arestas, né, tem que ser todas formadas aqui por linhas retas. Por quê? Porque esse lado tem que ser formado por linhas retas. E aqui não é. E se você também prestar atenção, essa figura aqui, ela não rola. Se você colocar ela em cima de uma mesa, você levantar um pouquinho só, ela não vai rolar da mesa. Essa também, ó, a meia-lua, né, que a gente chama aí, como se fosse uma meia-lua. Ela, se você colocar ela desse jeito na mesa, de fundo pra baixo, ela não vai rolar também, né? Então, são figuras que não são nem poliedros e nem corpos redondos. E como ela tem aqui também uma parte arredondada, ela não é um poliedro. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham lembrado, entendido isso aí, tá? Então, vamos lá. Isso aqui, por enquanto, a gente tá aí numa revisãozinha aí, né, pessoal? E aí a gente vai ver algumas, alguns poliedros bem especiais aí com vocês, tá? Dei no livro de vocês na página 92. Página 92, ok? Nós temos aí, ó, observe o bloco retangular a seguir. Temos aí, isso aí é o bloco retangular. Parece aí uma caixa de sapato, um paralelepípedo, né? E aí é justamente pra gente lembrar, tenho certeza que isso aqui vocês já viram no quinto ano. Isso aqui não é dificuldade pra vocês, né, pessoal? Mas a gente tem que reforçar aqui, tá? Que é a questão do faces, vértices e arestas, né? Então, dizem, ó, a parte destacada em verde é uma face, né? Tá aqui essa partezinha verde aqui, a gente consegue ver aqui, é uma face. Só que esse bloco aqui, ele tem quantas faces? Ele tem seis, né? Porque ele tem aqui, ó, a da direita, tem esse ladinho aqui da esquerda, tem a de cima e tem a de baixo, certo? Mais duas. E tem essa aqui que é a da frente e tem a lá de trás, né? Então, esse bloco aqui, ele tem seis faces. Você tem que identificar essas faces. É importante, tá? Nós temos também aqui a aresta, né? Tá aqui a aresta. O que é a aresta, pessoal? A aresta são essas linhas, né? Essas linhas aqui é que são as arestas desses poliedros, tá bom? Então, essa figura aqui, por exemplo, ela tem várias arestas, ó. Quantas arestas? É muito bom a gente ver isso aqui, né? Vamos ver isso aqui, pessoal. Quantas faces? Faces, a gente já viu que tem seis arestas. Vamos contar as arestas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, né? Deu doze arestas aí, não é isso? Contei todas as linhas. Você pode ir fazendo esses riscos aqui, ó, que ajudam muito, ok? Doze arestas, tá? E vértice. O que é o vértice, pessoal? O vértice é os encontros dessas linhas, né? É os encontros, é os bicos aqui, né? Que é os encontros das linhas. Aqui nessa figura nós temos quanto? Nós temos... Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos oito vértices, certo? Temos oito. Beleza? Então, vértices, faces e arestas é muito simples pra vocês, eu tenho certeza disso. Tá? Eu fiz aqui uma animaçãozinha, né? Sobre os elementos aqui, ó. Temos o cubo. Vejam aí, ó. Os oito... Os oito vértices, tá? Que são os pontinhos aí, né? Nós temos aí, ó. As arestas, certo? Que são as linhas. E aí nós temos a face, né? Que são, no cubo, são seis faces. Beleza, pessoal? Fácil isso aí pra vocês. Mas muito importante isso aí, a gente vai ver questões que a gente precisa contar isso aí. Isso aqui é questões que costumam cair. Vocês que estão fazendo prova aí nas... Prova da CEMEC, né? A gente tá fazendo prova da CEMEC aí mensal, né? Muito boas as provas. Isso é uma questão que pode estar bem presente nessas avaliações, tá bom? Então, vamos lá. Os paralelepípedos, ou blocos retangulares, fazem parte de um dos grupos... De um grupo maior de polielos, né? Que é os prismas. Outro grupo importante de polielos são as pirâmides. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um desses grupos, tá? A gente vai conhecer aqui esses dois grupos aqui especificamente. Os prismas e as pirâmides, tá? E aqui, muito importante, olha. Nós temos aqui os prismas. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Vocês, o professor, já deve ter explicado bastante pra vocês sobre a questão do prisma, né? Nós temos aqui o prisma. O que é a característica do prisma? As laterais aqui dos prismas, vocês viram aqui que eu botei quatro, né? As laterais do prisma são sempre um retângulo. O que é que pode mudar? A base, né? Mas uma coisa interessante no prisma. Ele tem duas bases. Do jeito que a figura aqui embaixo vai ser a figura aqui em cima. Aqui, no caso, é um triângulo. Aqui, no caso, é um quadrilátero. Aqui nós temos um quadrilátero. Aqui nós temos um pentágono. E aqui nós temos um hexágono. É tanto importante que é ele que dá os nomes. Aqui é um prisma triangular. Por quê? Porque as bases são triângulo. Aqui é um prisma quadrangular. Porque a base é um quadrilátero. Aqui é um prisma pentagonal. Porque a base é um pentágono. Aqui é um prisma hexagonal. Porque a base é um hexágono. Então, muita atenção. E é muito fácil de ver. O prisma, as bases são iguais. É a mesma figura. E aí, na lateral, a gente tem sempre retângulos. Sempre retângulos. E nas pirâmides, pessoal? Olha aí. Coloquei aí quatro pirâmides também para vocês. Para você ver como a base é interessante. Aqui nós temos uma pirâmide triangular. Por quê? Porque a base é um triângulo. E aí, agora, nas pirâmides, vocês veem aí uma diferença, né? Porque a pirâmide, ela só tem a base aqui embaixo. Lá em cima, elas se encontram no vértice. Se encontram aí num pontinho em cima. Então, ela não tem duas bases. Só tem uma. Então, a pirâmide quadrangular. Quadrado aqui embaixo. E vai subindo aqui os três... Os quatro triângulos. Outra coisa importante. Lá no prisma, nos prismas, a lateral é sempre um quadrilátero, né? Um retângulo quadrilátero. Mas, nas pirâmides, a lateral, essas figuras aqui nas laterais, elas são sempre um triângulo. Sempre um triângulo. Veja aqui, nessa aqui, pirâmide de base pentagonal. Veja aqui, formou aqui um triângulozinho, né? Formou aqui um triângulo. Todas essas figuras aqui, na lateral, são um triângulo. Triângulo, tá? Muito bem. Então, pessoal, aí a gente vai chegar aí num negócio muito interessante aí, num estudo muito interessante aí com relação ao cone, né? O cone aí... Vocês aí tem um exemplo, é um cone muito interessante aí, que é o cone de trânsito. O cone é... O chapéuzinho de aniversário, né? Aquele chapéu de bruxa, né? Também, como costumam usar um cone dessa forma, né? É... Casquinha de sorvete, nós já vimos aí. Então, o cone, a gente tem aí alguns exemplos pra você identificar aí o cone, né? O cone, lembrando que o cone não é um poliedro. O cone é um corpo redondo, tá? Nós temos também aí, ó, o cilindro, né? Que aí o cilindro aqui, a gente tem muitos exemplos aí pra mostrar pra vocês, pessoal. Desse formatozinho do cilindro, né? Nós temos aí essas bolachas que são mais arredondadas, né? Nós temos aí... Não sei se vocês já viram esse tipo de cilindro aí. Isso aí era uma máquina que antigamente a gente costumava fazer pastel. Hoje, todo é industrializado, mas isso aí era manual, né? E a gente tem aqui outro também que é muito conhecido, que a maioria das cozinhas das casas brasileiras tem, que é esse rolozinho de massa, né? Também é no formato cilindro. Esse cilindro é muito importante. A gente vê muitas embalagens, muitas latas nesse formato cilindro. E isso tem até uma explicação matemática, pessoal. A maioria das coisas são no formato cilindro. A gente tem muitas latas enlatadas que são no formato cilindro. Porque no formato cilindro, a gente tem menos gasto com material e maior capacidade. A gente consegue agregar isso aí. Então, as indústrias têm todos esses estudos matemáticos pra você ver como a matemática é importante. Até dessas latas que vocês têm aí nas cozinhas de vocês, isso é feito graças a um estudo matemático aí com relação a desperdício, né? A gasto com material e a questão de caber mais na embalagem, né? Muito bem. Então, vamos lá. Aí a gente vai entrar, pessoal, na questão muito interessante que é as planificações, né? As planificações, isso aqui é um negócio muito importante que vocês precisam estar bem atentos aí nas planificações. Porque muitos alunos costumam errar essas questões aí de planificação, certo? Então, olha só. Os poliedros podem ter suas superfícies planificadas. Vejamos alguns exemplos. Então, isso aí está no livro de vocês, na página 93, como eu disse. E aí nós temos o primeiro, esse poliedro A. Isso aí é um prisma de base pentagonal. E a questão da planificação, pessoal, ela é muito interessante e você tem que estar atento a isso. A planificação desse primeiro poliedro, vocês veem aqui do lado, né? Nós temos aqui, ok? Está aqui o poliedro planificado. O que é essa planificação, pessoal? É como se você pegasse o poliedro e você abrisse ele de uma certa forma, que espalhasse ele em uma folha só. Ou seja, tornasse ele uma figura plana. Só que a planificação, ela só fica correta matematicamente quando você consegue montar sua figura novamente, sem precisar fazer cortes mais mirabolantes. Tirar de um lado para colocar no outro. Por exemplo, você imaginar dobrar aquela figura e conseguir montá-la. Por exemplo, ó. Essa planificação aqui, corretíssima, né? O que é que estaria errado? Se esse pentágono, ele aparecesse desse ladinho aqui também, ó. Por exemplo, se a gente tivesse aqui, ó. Um pentágono aqui, ó. Dois pentágonos do mesmo lado. Essa planificação, ela estaria errada. Por quê? Porque, imagine, se eu tivesse esse pentágono bem aqui, essa figura aqui, bem aqui, como era que eu ia montar esse poliedro e ele ia ficar direitinho aqui? Aqui embaixo ia faltar uma tampa, né? Então, essa planificação ficaria errada, tá? Mas, olha só. Outra coisa que você tem que prestar bastante atenção no prisma, a questão da lateral, tá? Porque, às vezes, é o seguinte, ó. Você tá vendo, essa figura aqui é um pentágono. Ela tem cinco lados. Por mais que você não saiba os nomes, porque, às vezes, você esquece, né? Vocês já viram, mas vocês podem esquecer os nomes dessas figuras. Veja que isso aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Ela tem cinco lados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Veja o que essa aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a planificação dela tem que ter aqui cinco retângulos. Você tem que contar isso direitinho, porque ela tem que aparecer aqui com cinco retângulos. Se aparecer seis, ou se aparecer quatro, significa que a planificação, ela está errada, certo? Então, você tem que prestar atenção, ó. A figura de vocês aqui, ó. É um pentágono. Então, tem que aparecer. Tem cinco lados. Então, aqui tem que aparecer cinco retângulos. Porque cada retângulo é pra cada lado da figura, tá? Olha aí uma pirâmide planificada. Olha aí que piramidezinha bacana. E aqui o que eu disse pra vocês, ó. O que é que temos aqui na lateral, ó? Triângulos, tá? Que eu disse pra vocês, ó. Triângulos. São triângulos na lateral. Então, aqui tem um quadrado embaixo, né? Tem um, parece um quadrado. É um quadrado aqui embaixo. E as laterais aqui, triângulo. E veja, como é um quadrado, tem quatro lados. Então, tem que ter quantos triângulos na lateral? Quatro. Se aparecer cinco, se aparecer três, significa que a planificação está errada. Então, você tem que estar atento a essas quantidades, essas relações que tem com a base e a lateral. Existe, pessoal, uma relação muito importante, que é com relação à base desses polígonos e à lateral. Se a base for um triângulo, na lateral vai ser outro. Se for um prisma, vai ter três retângulos. Retângulos, se for uma pirâmide, vai ter três triângulos. Por quê? O triângulo da base tem três lados. Se a base for um quadrado, tem quatro lados. Então, na lateral vai ter que ter quatro figuras. Tem que prestar atenção nessa relação. Essa relação, ela é muito importante aí pra vocês. Certo? Prestar atenção nisso. Tá bom, pessoal? Pessoal, nossa aula tá quase terminando, né? Nossa aula tá quase terminando. Então, quero deixar aqui uma atenção especial pra vocês. Na próxima aula, nós vamos retomar esse conteúdo. Essa questão de planificações, essa questão dos estudos dos poliedros. A gente vai fazer uma retomada aí. Vai continuar, aliás. E aí, vamos fazer aí alguns exercícios pra que vocês analisem, prestem bastante atenção aí nessas questões. Como eu disse, pessoal, essas aulas de poliedros, elas são bem simples, bem fáceis. Porque é a questão de observação. Então, você tem que prestar atenção. Tem que adquirir o conhecimento, prestando atenção no que a gente tá explicando aqui. A questão de vértices, faces, arestas, lembrar, olhar, observar a figura, riscar, contar ali direitinho, tá? É uma questão fácil que vocês não podem perder esse tipo de ponto em provas que vocês vão fazer por aí. Vocês não podem perder essas questões com relação a esses estudos sobre prismas e pirâmides, poliedros, corpos redondos, isso tudo, né? Então, fiquem atentos aí, pessoal. E aí, a gente volta na próxima aula, a gente vai continuar esse conteúdo aqui com vocês. Tá bom? Tchau, fiquem com Deus, pessoal. E aí